Um homem tentou furtar um banco, isso foi na cidade de Jaraguá do Sul, mas ele não contava com uma ação muito rápida da polícia militar, que claro, chegou até a unidade bancária e conseguiu impedir o avanço do crime. Esse homem, antes de ser preso, ainda tentou se esconder da polícia. E é o que eu mostro pra você agora numa reportagem. Você acompanha agora a chegada dos policiais. A equipe veio depois do alarme da agência bancária ser acionado. Perceba que há ferramentas no chão e o caixa está danificado. O ladrão se esconde, acreditou que poderia sair dessa, mas o plano não dá certo. Está cercado, não tem para onde fugir. Tu não tem saída. Então vem, levanta e vem. O homem que estava prestes a furtar o dinheiro, abaixa a cabeça e apenas aceita a ordem dos policiais militares. De trás do caixa eletrônico, ele sai e aceita o destino. Está preso. Foi levado à viatura e encaminhado à delegacia. Ele tinha planejado todo o crime e invadiu a agência bancária em dia estratégico, para não chamar a atenção. O banco estava fechado. O caso aconteceu no centro de Jaraguá do Sul, no norte catarinense.